E aí pessoal, Carlos na área. Hoje galera, quero passar para vocês um pouquinho sobre Sense, para quem joga no controle, independente se você joga no PS4, Xbox ou PC, esse vídeo vai ser muito útil para você, beleza? Muita gente vem pedindo para trazer um vídeo sobre sensibilidade, como eu jogo no controle há muito tempo, joguei bastante COD, joguei muito BF, então eu tenho uma noção de como você consegue ajustar a Sense para você, então você não precisa copiar a Sense que eu vou passar aqui, mas eu quero ensinar você a conseguir ajustar a Sense para ficar ideal para você, que é o mais importante, beleza? Eu vou entrar aqui na parte de opção rapidão, vou trocar a tela também para ficar mais fácil para você ver, aqui basicamente a gente tem 5 partes de sensibilidade que a gente pode mexer, 4 em numeração e 1 na escala de movimento que a gente tem no game, na curva de resposta para ser mais preciso, beleza pessoal? Muita gente utiliza a Sense padrão aqui na parte horizontal, eu já expliquei para vocês, o horizontal é para o lado, para o outro, tá? E o vertical é para cima e para baixo, beleza? Então, Carlos, por que você está usando a Sense alta aí no vertical e no horizontal também? Basicamente assim pessoal, porque como eu jogo bastante tempo no controle, eu sei dar uns toques bem suaves no controle aqui no analógico, entendeu pessoal? Então, eu consigo ter uma movimentação bem sutil quando eu quero e quando eu quero ela mais rápida, eu jogo o analógico tudo para um lado ou para o outro, se eu estiver tomando bala das costas, eu consigo virar e tentar dar bala no cara, alguma coisa desse tipo, entendeu pessoal? Então, por isso que eu uso a Sense 7 no horizontal e 6 no vertical. Ah, Carlos, eu estou acostumado a jogar no 3, no 4, eu acho a 7 muito alto, o que eu posso fazer? Bom, basicamente você pode ir aumentando aos poucos, vai um por um, você joga no 3, sei lá, aumenta para o 4 e assim sucessivamente até você conseguir encaixar uma Sense aqui. O mais importante pessoal, não é você conseguir ficar dando pirueta no jogo, isso não é tão importante. O ideal é que você consiga fazer o que? Na hora que você der um pulo, você consiga virar pelo menos 180 graus. Por quê? Se você estiver tomando um tiro das costas, você consegue virar de uma forma rápida para você conseguir ou visualizar onde está o inimigo, ou tentar pegar algum couve, ou tentar dar bala no seu inimigo. Então, o mais importante é isso, você não precisa ter uma Sense muito alta, mas uma Sense muito baixa demora muito para você se movimentar, então acaba atrapalhando. Então, uma Sense de média para alta, ao meu ver, é ideal para você conseguir ter uma movimentação bem fluida. Beleza pessoal? Agora aqui é a parte de mira, tá pessoal? Tem multiplicador de sensibilidade ao mirar. Lembrando pessoal, isso aqui é multiplicador de sensibilidade. Não é uma Sense, ah, eu estou usando aqui 2, 3, não é, não é isso, tá? É um multiplicador, então quanto mais você aumenta, mais rápido vai estar a sua Sense lá no game, beleza? Eu não sei se eles tomam a base na sua Sense horizontal ou vertical, eu acho que sim, mas de qualquer forma, esse aqui é um multiplicador, beleza? Então, o que acontece? Tem o zoom baixo e o zoom alto, tá? Inclusive aqui ele dá uma explicação. Personaliza ainda mais a sensibilidade do controle ao mirar, só se aplica a níveis de ampliação baixos, menores que 3,25, incluindo a mira de ferro. Então assim pessoal, ao meu entender, o zoom baixo é quando você tem, você está com uma mira que tem um zoom pequeno e o zoom alto é quando você dá um zoom para mais longe, beleza? Ele não detalha exatamente o que é isso, mas é o que deu a entender, é isso. Até porque eu, com as armas aqui que eu utilizo com um scope e uma mirinha de 1x ou 4x, eu consigo encaixar bala e eu vi que essa Sense aqui, ela fez diferença. E com a Sniper, como eu não jogo tanto, Sniper é bem forte nesse game aqui. Eu estou usando um 0.9 de sede multiplicador, ele é um pouco mais lento, mas para encaixar tipo de Sniper eu acho ideal. Então, aquele mesmo esquema pessoal, você aumenta um pouquinho, vai ajustando, depende bastante também do jeito que você joga, sabe? Como eu sou um cara que eu gosto de agressivar bastante, então o Sniper não é tão ideal. Se você é um cara que gosta de jogar mais defensivo, talvez a Sniper seja mais ideal. Então você vai aumentando um pouquinho, a Sense diminuiu, então dependendo do jeito que você joga, a Sense ela altera. Então é isso que vocês têm que ter em mente na hora de você configurar a Sense, tá? Leve em conta o seu estilo de jogo e como que você se movimenta na gameplay. Se você é o cara ruchador, a Sense tem que ser um pouco mais alta para você ter uma mobilidade mais rápida. Se você é um Sniper, um cara que dá mais suporte para o time ficar mais atrás, sua Sense talvez se for média ou baixa, funcione bem. Então isso varia bastante, não existe uma Sense perfeita, existe a Sense perfeita para você, porque cada um é diferente, então varia bastante de player para player. Eu tento passar aqui um jeito de vocês configurarem a sua para chegar no ideal, beleza pessoal? E tem aqui o tipo de curva de resposta, tá? Tá aqui ó, tem o padrão linear dinâmico. O padrão, mapeamento do direcional de mira para a taxa de mira com curva de potência simples. Linear, o direcional de mira é mapeado diretamente para a taxa de mira. Aqui ele não explica tanto, mas como tem essas configurações em outros jogos, eu sei que o linear pessoal, a sua movimentação no analógico, ela já vai estar na velocidade que você colocou ali na sua Sense. Como assim Carlos? Tem a padrão? A padrão funciona assim, você mexe, você mexer pouquinho pessoal, a mira vai mexer muito pouco, sabe? Você não entra direto na sua mira, então acaba sendo um pouco confuso, porque no começo é uma Sense, depois ele acelera. Já o linear não, você vai entrar, eu vou colocar na tela para vocês entenderem aí. Aqui não tem a exponencial, né? Mas deve estar enquadrado ou na padrão ou na dinâmica, tá? Mas a linear vai ser bem interessante para vocês entenderem como que funciona a linear. Ela é uma reta, então a sua sensibilidade funciona tipo 100% na sua Play, não fica uma Sense estranha, uma Sense que às vezes é baixa, às vezes é alta, você não consegue fazer a leitura. Então o linear é muito interessante por conta disso, eu gosto bastante. Beleza pessoal? Bom, a parte de configuração basicamente de Sense é isso. Não tem receita de bolo, não tem o milagre, mas o ideal é vocês conseguirem ajustar a sua. Beleza pessoal? Eu vou colocar uma gameplay agora para vocês verem como que funciona essa Sense. Eu não ganhei essa partida, até eu colocar de fundo para vocês enquanto eu estou falando, eu não ganhei essa partida. Eu estava jogando com aleatórios, mas a gente ficou em terceiro e eu consegui desenvolver bem a Play, sabe? Eu acho que esse game pessoal, o COD Warzone, ele é muito de posicionamento. Ele chegou no final da safe, fechou longe e o cara está em cima da casa e ele tem muita vantagem. Então vocês não tem que ficar tão apegado à vitória nesse game. Você tem que tentar melhorar a sua gameplay porque a vitória acaba vindo consequentemente, entendeu? Então é isso que vocês tem que ficar ligado. Tá bom pessoal? Mas depois eu detalhe mais para vocês, fica a gameplay aí. Tamo junto. Deixa o like no vídeo aí doidão. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Não tô conseguindo te agir com a estação de compra aqui. Agora foi. Tá caindo. Não tá chegando. Nem tem tempo de chegar. Bocazão. Fecha o movimento. Aliado, deu mobilizando para A.O. Ah, mas então, não era abraçado. Ah, e tu é pedeiro, porra? Ele tem que abrir e fechar a porta pra agarrar a rapaziada passar lá, porque ele tem que perder. A espécie é tranquila, velho. Perdão! Seguindo! O que é isso? Chegando, só na segura realocada. Vamos lá. Então, trocar um tiro com o cara do mercado, cuidado, o cara do mercado. Isso, aí já saí, já desceu um, já desceu. Nossa, joguinho demais aqui agora, porra. Aviso, Vant sem combustível, RPB pra reabastecer. Tá chegando. O cara aqui vindo, o cara subindo aqui. Peguei oito, peguei. O cara chamou o Vant na hora certinha, velho. Abenço, que chamei, velho. Eu levei dois com a pistola aqui, já. Tá? Vai, vai Granada, lançada! Atrás de vocês vinha Desceu Aguenta a dor Tá tudo bem Caraca, 12 caras safezinha aqui, velho Você caiu também, viu? Me acertaram O resto são 10 Como que eu faço? Tacaram fogo em mim, como que eu apago fogo? Tchau Tchau